Se eu dissesse Que encontrei um amor pra chamar de meu E falar que vou estar do seu lado Custe o que custar Só Deus é quem sabe O que eu sinto por você Sonho acordado Mas quem sabe um dia até Posso ser seu namorado Eu sei que vou Sentir saudade Eu vou Difícil de escrever Impossível de esquecer Somos eu e você Sonho acordado Mas quem sabe um dia até Posso ser seu namorado O que eu sinto por você O que eu sinto por você Eu sinto por você E aí